É isso aí galera, Lerian de Silva Agora a gente vai fazer o vídeo aqui Com essa galera pesada aqui Grande amigo meu Com alguns produtores de televisão É isso aí galera É isso aí Wellington Uma breve palinha aqui Pra galera que me segue no Facebook Esse aqui é o nosso Diretor cinematográfico desse projeto Um cara fera que já produziu pra todo mundo Trabalho numa grande empresa Tendo uns cooperado Esse cara aqui é o cara chave Do nosso projeto O que você tem dizendo desse projeto mesmo? É uma satisfação grande estar produzindo esse trabalho A gente passou hoje aqui É um sábado gravando Filmando em vários lugares aqui Mostrando um pouquinho do Rio de Janeiro E tem uma galera bacana O Bruno, o Felipe E também essa banda maravilhosa que veio de longe Pra poder prestigiar o trabalho Então é isso, a gente está aqui pra mostrar Música pra entreter Pra fazer as pessoas se tornarem Fazer do mundo um lugar um pouquinho melhor Que não é só de guerra e violência Que vive esse mundo Também tem música Também tem alegria Vamos festejar Obrigado, é isso aí Obrigado, Hélio Deus abençoe o sucesso Agora vamos à gravação Vamos lá De fundo tem aquela galera Rapidinho Vou só mostrar pra vocês É isso aí, galera Agora, esses aqui são os profissionais do drone Qual é o seu nome? Bruno Bruno O cara do drone O cara é fera Pega as imagens da era Que vocês vão ficar assim fascinados É o nosso amigo que eu sou Cara, é o nosso amigo aqui Estou muito feliz com vocês Obrigado por tudo Enfim, esse trabalho vai render Eu não tenho fé nisso Rapidinho, galera Não pode demorar muito Tem que gravar Rapidinho, galera É isso aí Agora o Júnior Júnior Dá uma breve palavra pra galera aí Um abraço pra todo mundo aí Dia cansativo Cara, são É isso aí O cara é o Eu tenho que praticar Um abraço a todos Isso aqui é o Pra nosso amigo Dá uma breve palavra pra galera Galera Nós estamos aí Mais uma vez Tentando organizar as coisas aqui Pra fazer Aí um clipe De primeiro com o nosso amigo Lely Anderson É isso aí, galera Lely Anderson É isso aí, galera Rapidinho Dá uma breve palavra aí Antes Oi, galera Oi, gente Um abraço pra todos aí Estamos aqui com o Lely Anderson Mais uma vez Nessa missão Tão importante na vida dele E agora também Em nossas vidas É isso aí Fundo, Rio de Janeiro O lugar mais lindo da terra O que você tem a dizer Machista agora O que você tem a dizer Valeu, galera Depois fala aí Agora vai ser a gravação Valendo Valeu